Então pessoal, esse treinamento aqui ó Nós chamamos de sexta bola Ele serve para o treinamento para impulsão para trás Muitas vezes no jogo o adversário ele saca curto Você é obrigado a vir aqui dar o tiquita ou dar um haral e afastar rápido Você tem que treinar bastante essa impulsão para trás E depois são duas bolas aleatórias na direita ou na esquerda E aí você também vai estar treinando o seu reflexo Depois que você der o tiquita ou o haral aqui Você transfere o peso para a perna esquerda e pula Quando chegar aqui atrás Você tem que estar com os pés bem firmes no chão Com o joelho um pouquinho flexionado Para que você não perca o equilíbrio Para você golpear as bolas que virão na esquerda ou na direita E aí você estará treinando o seu reflexo também E aí você estará treinando o seu reflexo também Na movimentação que eu não indico é simplesmente você colocar o pé direito na frente E voltar sem pular muito Porque a próxima bola vai vir muito rápida Muito longa às vezes E assim não conseguirá fazer bem a troca de bola Pessoal, se vocês estão gostando do conteúdo Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like Música 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 Música